Agora é Dica 22 Duque de Caxias é um dos municípios da Baixada que mais sofrem com enchentes. No meu governo, vamos investir nas dragagens dos rios para evitar os alagamentos. Vamos fazer regularmente a manutenção e limpeza de todos os ralos e bueiros da nossa cidade. A novidade vem da gente Esse é o nosso prefeito Tchau